Olha, o fornecedor que eu vou te mostrar hoje, ele trabalha com vários tipos de produto, atualmente trabalha com 26 nichos de mercado aí, desde produtos automotivos, eletrônicos, maquiagem, bijuterias, muita coisa bacana, então eu vou pra tela do meu computador daqui a pouco pra te mostrar esse fornecedor. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Neste canal nós falamos aqui sobre formas reais de você ganhar dinheiro pela internet, seja no e-commerce, seja também com marketing digital. Se você não baixou o meu e-book grátis ainda, o link tá aqui na descrição. Neste e-book aqui que está aparecendo pra você, eu ensino pra você formas de ganhar dinheiro através da internet. Vai lá, baixa, é de graça, o link tá aqui na descrição. Se você quiser aprender muito mais dentro do nosso portal de membros, tem mais de 800 videoaulas, vários treinamentos em videoaulas passo a passo, meu suporte também pra tirar todas as suas dúvidas, fornecedores, você pode vender os produtos da nossa loja virtual também como afiliado, tem muita coisa legal, o link tá aqui, acessa o nosso portal e lá você aprende muito mais. Pessoal, nesse fornecedor, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com você já já e eu vou te mostrar os tipos de produto que esse fornecedor vende, tá bom? Antes disso, você já está vendo aí a minha tela, eu quero que, você que é novo por aqui, ah Rodrigo, eu quero um fornecedor, eu não quero um fornecedor, não quero uma distribuidora, eu quero um fornecedor atacadista, eu quero um fornecedor dropshipping, me indica aí pelo menos um fornecedor que vende pra pessoa física, eu não quero esse fornecedor. Olha só, aqui no meu canal, você vai acessar aqui nas playlists, tá bom? E aqui nas playlists, você tem aqui playlist de fornecedores. Então, se você clicar aqui, ó, fornecedores brasileiros pra revenda, você vai ter acesso à playlist completa, fornecedores que fazem dropshipping, fornecedores que vendem pra pessoa física, então, você pode acessar e ver aquilo que é melhor pra você, tá legal? Nesse fornecedor aqui de hoje, que é esse fornecedor aqui, Comp Distribuidora, nessa distribuidora você tem acesso aqui a vários produtos, né? Até mesmo esse aqui, que é um produto bem conhecido aí no mercado, que é um limpador de ar-condicionado automotivo da Orb Classic. Está custando aqui R$8,99. Lá no mercado livre, por exemplo, você encontra aí por R$19, você encontra aí por R$18. Conforme você pode ver aqui, ó, tem vários preços, depois você acessa, vê com calma. Então, nesse fornecedor aqui, ó, vou vir aqui pra tela inicial, aqui você já pode visualizar, eu vou deixar o link do fornecedor aqui na descrição, tá bom, pessoal? Aqui você vai visualizar o WhatsApp, vai visualizar aqui o envio dele, estuda aqui certinho, vai criar a sua conta, e detalhe, você que mora em São Paulo, você tem também aí um preço mais especial, você que mora no estado de São Paulo, tá bom? Então, aqui você vai visualizar os preços que vão aparecer aqui, aqui você pode ver, ó, tem desde acessórios pra celulares, acessórios, é no geral, bateria, cabo, caixa de som, elétrica, ferramentas, ó, aqui você pode visualizar ferramentas, muita gente me perguntando sobre isso também, então aqui você vai encontrar diversos tipos de produto aqui, conforme você pode ver, tá bom? Então tem muita coisa legal aqui, se você passar aqui em automotivo, ó, vai aparecer produtos aqui nesse nicho aí também, que são produtos muito bem vendidos lá no Mercado Livre, esses produtos automotivos, conforme você pode ver aqui, então são produtos bem legais. Aqui, ó, descendo aqui mais a tela, vai rolar aqui, ó, você encontra também aqui, desde maquiagens também, clicando aqui em maquiagem, ó, você vai encontrar muita coisa aqui desse nicho aí de maquiagem, mais aqui abaixo, ó, tô rolando aqui rapidamente, depois você acessa com calma, tá bom? Tem desde aqui, ó, pó, box pó compacto, pincel 2 e 1, delineador, né? Aqui, ó, tem muita coisa bacana que você pode tá fazendo aí, uma única compra, né, você pode tá também adquirindo tudo isso daí. Mais aqui abaixo, bijuterias também, você pode visualizar, tem muita coisa aqui desse nicho de bijuterias, um nicho muito procurado que é eletrônicos, ó, aqui do lado, eletrônicos, você clica aqui, e aqui você já pode visualizar vários produtos desse nicho aí de eletrônico, tá? Por que que aparece assim, ó, cliente especial? Ou seja, São Paulo, esse preço aqui, preço de cima, quem mora fora do estado de São Paulo. Então aqui você encontra desde guarda-chuva, você encontra aqui relógios inteligentes, liquidificador portátil, né, de várias marcas, né, vários modelos de smartwatch, conforme você pode ver aí, ó, muito produto bacana, produtos da Uatec também, esse bracelete aqui, ó, um produto bem interessante, você pegar aqui, ó, esse aqui é o modelo LK, perdão, E04, é o modelo mais novo. Ó, você pegar aqui, ó, vamos pegar aqui e jogar no mercado livre, só pra você ter uma ideia, não tô aqui pra iludir você, falar que você vai ter 200% de lucro comprando de um fornecedor brasileiro, que dificilmente isso acontece, ó, mas aqui, por exemplo, esse produto aqui, ó, o pessoal vende no mercado livre por R$79,00, ó, conforme você pode ver, tem alguns vendendo aqui por R$49,00, mas é o modelo LK, E02, então tudo isso você vai analisar aqui, ó, tem outros vendendo aqui por R$105,00, e assim por diante. Você pode verificar, dá uma olhadinha aí se é interessante pra você, tá? Então esse vendedor aqui, por exemplo, ó, tá vendendo por R$79,00, é o modelo aqui, ó, que você pode ver, ó, Luatec, tá? É uma importadora brasileira, Luatec, caso você não conheça, aqui mais abaixo você pode ver também a marca, ó, Luatec, e aqui você paga R$24,99, importante também, né, é a garantia, ó, garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação. Muita gente me pergunta sobre isso, Rodrigo, a garantia que o distribuidor dá, que esse atacadista dá, qual que é? Então, no caso aqui da compra e distribuidora, é muito legal, porque você tem aqui, ó, abaixo do produto você já pode visualizar a garantia, no caso aqui desse produto, ó, 90 dias contra defeitos de fabricação. Aqui tem as fotos já também, ó, bem legal, bem interessante aqui as fotos, a descrição, tudo detalhado aqui pra você, conforme você pode ver aqui, ó, o conteúdo da embalagem e tudo mais, então você escolhe aqui o produto, por exemplo, aqui, ó, máscara facial pepino, você clica aqui, vai visualizar todas as informações, vem com 50 unidades, a garantia desse produto, 7 dias contra avarias durante o transporte, porque é um tipo de produto diferente, então aqui, ó, lembrando que são 50 unidades, então tem muita coisa aqui, pessoal, mais abaixo aqui você pode ver também as formas de pagamento já, o horário de atendimento, o pagamento, você pode pagar com o pagseguro, então você que de repente é iniciante, ah, Rodrigo, é, eu não tenho muita segurança em comprar do fornecedor, a primeira compra você pode fazer via pagseguro, por quê? Se você por acaso ficar insatisfeito, você bloqueia o pagamento no pagseguro e pronto, mas não tem nenhum problema, aqui você já tem o endereço também, caso você prefira retirar aí, diretamente com eles, e mais aqui acima, conforme você já viu, você tem aqui já o telefone, o WhatsApp, o envio é em 24 horas, em 24 horas úteis, né, 3 dias úteis após a confirmação do pagamento, então, você vai realizar o pagamento, após aí a confirmação do pagamento, o envio é em 24 horas, tá legal? Então, vou deixar o link aqui desse fornecedor, tá bom? Lembrando que esse aqui é uma distribuidora, não é um fornecedor atacadista, que vende para pessoa física, se você é pessoa física, como eu falei, acessa aqui a minha playlist, clica aqui no meu canal, em playlist, vai aparecer aqui para você, vários fornecedores de vários vídeos, que eu já fiz aqui no canal, como esse daqui, por exemplo, vende para pessoa física, normalmente, se você é iniciante, todos os vídeos estão aqui, na playlist para você acessar, e claro, dentro do nosso portal, clubesuameta.com, tem mais de 800 fornecedores lá, disponíveis para você, entre atacadistas, distribuidoras, fabricantes, fornecedor de dropshipping, e por aí vai, tá bom? Então, são fornecedores de vários nichos, gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau!